E dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que os brasileiros diminuíram o consumo de itens básicos, alimentação e transporte, por exemplo, mas mesmo assim estão gastando muito mais. Segundo especialistas, esse é um efeito prático da inflação em alta. É aquela velha história, não é, Antônio Wells, que a gente está habituado a ouvir nas conversas em casa, com parentes, com amigos, puxa, mas antes eu ia ao supermercado com 200 reais, comprava um monte de coisa, hoje eu vou com 200 reais e saio com o carrinho vazio, eu ia ao açougue com 50 e comprava tantos quilos de carne, eu vou com 50 e não compro nada. Peço para colocar 50 reais de combustível, o frentista me diz até amanhã. É mais ou menos por aí, né, Antônio? É mais ou menos por aí, viu, Colombo e Luciana, tudo bem? Bom dia novamente para vocês e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Novo Dia, a gente está gastando mais, portanto, comprando menos e, portanto, significa que o nosso dinheiro está valendo menos, né? Três preços hoje estão lá nas alturas, gasolina, conta de energia elétrica e alimentos. E eu tenho alguns exemplos aqui que ilustram como os brasileiros estão gastando mais e comprando menos. Então, olha só, os gastos nos supermercados, por exemplo, cresceram mais de 1% em junho, isso de acordo com uma pesquisa de varejo do IBGE, mas os brasileiros compraram um volume 0,5% menor, ou seja, a gente está gastando mais e consumindo menos, como você bem pontuou, Colombo. Em julho, os preços dos alimentos, por exemplo, estavam 16% mais caros na comparação com julho de 2020. Carnes, arroz e óleo de soja seguem 34%, 40% e 84% mais caros, respectivamente, isso de acordo com os dados do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é um indicador oficial de inflação do IBGE. Já em relação aos combustíveis, mais um exemplo, em junho, por exemplo, a receita subiu 0,8%, mas o total de litros comprados pelos motoristas caiu 1,2%. Todos estes exemplos que eu acabei de citar foram tirados da matéria da Juliana Elias, repórter do CNN Business, matéria completa essa que está lá no nosso site, cnnbrasil.com.br. Volto com vocês.